Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo mais esse vídeo do canal, obrigado pelo carinho, pela força, pela paciência em continuar aturando a gente aqui. Galera, é o seguinte, hoje eu soltaria um vídeo sobre outro assunto, só que eu vi isso aqui no site Gamerunt, vou estar mostrando para vocês daqui a pouquinho, sobre um mod, uma notícia sobre um mod que permite que o Assassin's Creed Unity alcance o seu potencial máximo, fora uma outra atualização também que aparentemente está para ser disponibilizado, ou até já está disponível, não li a matéria ainda, vou ler com vocês, da Intel, que deixa o game até 300% a mais do desempenho padrão. 300% a mais, bom! Essa é a real, tá ligado? E a gente vai estar vendo isso aqui em detalhes, tá? Sobre o mod e sobre o Intel Arc, né? Que é esse drive que vai ter, ou está tendo essa atualização, que melhora demais o desempenho do game em até 300%, tá? Peço para você, por gentileza, se for novo aqui, né? Em primeiro lugar, já te agradeço por estar com a gente, obrigado! Se você curtir, se inscreva no canal para receber vídeos como esse todos os dias. A você que já é de casa, obrigado mais uma vez, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui no site... Eu esqueci de configurar aqui, mano, olha só, olha que bonito isso aqui. Aê, isso, Calil! O Vivão é assim, né? Vídeo sem edição é desse jeito mesmo, ó. Aê, pronto. Pronto. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, a gente vai ler junto, vai entender. E eu vou procurar até estar instalando isso aqui, para poder testar no PC e ver se é isso mesmo, né? Vamos lá. Mod incrível permite, finalmente, Assassin's Creed Unity... Permite que Assassin's Creed Unity alcance todo o seu potencial. Um mod lançado para Assassin's Creed Unity finalmente libera muito do potencial que o lançamento original desperdiçou em 2014. Deixa eu aumentar aqui, ó. Acho que assim fica mais fácil, né? Então vamos lá. Eu nem sei, cara, qual que é a versão padrão desse site. Só sei que eu coloquei para o Google traduzir, então se tiver alguma coisa diferente e tal, a gente vai tentando corrigir, entender em tempo real, tá? Um mod incrível foi lançado para Assassin's Creed Unity, que finalmente permite que ele alcance todo o seu potencial. Já visto como um dos jogos da Ubisoft com o melhor parkour, é verdade? O melhor mesmo? Os jogadores podem finalmente atravessar Paris de maneiras ainda mais suaves com esse mod. Quando foi lançado pela primeira vez, Assassin's Creed Unity foi um dos jogos mais controversos de todos os tempos. Foi o primeiro lançamento da Ubisoft a deixar para trás o Xbox 360 e o Playstation 3, aproveitando o poder dos consoles mais novos de uma forma que surpreendeu os jogadores. Visualmente, parece que poderia passar por um lançamento de 2023 até hoje. E é verdade. Se você joga Assassin's Creed Unity hoje, principalmente no PC com todas as opções no Ultra e tal, velho, ele chega sim, sem sombra de dúvida do que eu vou falar aqui, a dar um pau em jogos da franquia mais recentes, tá? Tá duvidando? Pode olhar aí em vídeos que existem na internet, em 4K aí, de pessoas jogando com tudo no talo. A gente até tem alguma coisa aqui no canal mesmo para você ver. E é absurdo, cara. Desde o cenário, a modelagem dos personagens nas cutscenes, a movimentação do protagonista, a movimentação da roupa do protagonista. É um absurdo. É um absurdo. O jogo é um absurdo, né? Então, olha lá. E em seu lançamento, foi um dos jogos com os melhores gráficos de todos os tempos. A questão é que ele estava cheio de bugs visuais hilários e desempenho ruim, que o tornava quase impossível de jogar. Melhorou com o tempo, mas a reputação, obviamente, ficou. Ao longo dos anos, o jogo se tornou conhecido como um viveiro de potencial desperdiçado e pode ser visto como a base do Assassin's Creed perfeito. Ele pode ser visto hoje pelos jogadores e realmente é como o Assassin's Creed definitivo. Dificilmente, hoje em dia, você vai ver um fã de Assassin's que jogou todos os games, né? Olhar para o Unity e falar, ah, isso aí é ruim. Cara, difícil. O jogo hoje, realmente, ele é um vitral, tá ligado? Você olha para ele assim, é uma vitrine, né? Você olha para ele e você fala, meu, eu gostaria que todos os próximos Assassin's seguissem as mecânicas, o parkour, a furtividade, entre tantas outras coisas, né? A população que existe em Assassin's Creed Unity. Isso é um fato. Jogo que se a Ubisoft pegasse os seus recursos e suavizasse eles, seria ainda melhor, né? Ou, basicamente, ele está dizendo que seria o Assassin's perfeito se a Ubisoft suavizasse, melhorasse, enfim, né? O usuário, pli, 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 plop, plop, compartilhou o link para um mod de revisão que está disponível para download no Nexus Mod. Para quem não conhece, o Nexus Mod é o lugar onde você mais vai encontrar modificadores para tudo quanto é jogo, cara, de PC. O mod é intitulado ACU Fixes e tudo o que ele faz é simplesmente notável. Ele traz uma série de correções de qualidade de vida, como um capuz removível sendo um dos mais importantes. Aí que legal, mano. Agora em Unity você vai poder remover e colocar o capuz como é, por exemplo, em Syndicate, como é em Valhalla, né? Só apertando ali uma tecla no teclado e isso é muito legal. Além disso, traz botões separados para entrar em janelas, um botão para agarrar a borda e uma tampa menos pegajosa, não sei o que ele quer dizer com isso, mas enfim, entre outras correções. Tudo isso pode parecer pequeno, mas quando se juntam fazem maravilhas para Assassin's Creed Unity. Aqui está o local, né? Onde o mod está, onde foi publicado, a gente já vai chegar lá. O principal benefício aqui são as melhorias feitas no parkour. Claro, parkour de Assassin's Creed é um dos recursos básicos da série e para muitos, Unity representa o auge da série para praticamente todo mundo, na verdade, né? É inegável você olhar naqueles vídeos onde a galera arrebenta mesmo no parkour do Unity e falar que não é bonito, mano. É um absurdo e a gente nunca mais teve aquilo na série, né? Embora a mesma engine tenha sido usada e os mesmos movimentos, né, tenha sido usado para a Syndicate, Paris é o playground perfeito para a execução daquilo, né? É justo dizer que Paris foi melhor para o movimento... Olha lá, olha lá, mano, eu não tinha lido, hein? Eu não tinha lido, olha aqui. É justo dizer que Paris foi melhor para o movimento acelerado em exibição do que a Londres de Assassin's Creed Syndicate e os jogos de RPG voltaram ao parkour massivo. Apesar disso, há críticas definitivamente válidas de alguns dos detalhes mais sutis que alguns acham que impede a verdadeira grandeza do Unity. Esse mod deve resolver as reclamações, transformando Assassin's Creed Unity no jogo que estava destinado a ser. Por mais divertido que seja voltar a jogar os outros jogos da franquia, o futuro de Assassin's Creed também parece interessante, promissor. Ah, aqui ele já está falando sobre as novidades que a gente já trouxe no canal, tá? Então vamos lá. Se a gente entrar aqui, nós vamos primeiro para cá, que é o local onde publicaram, né? Pela primeira vez aí, as informações. Então, ó. Lançado o mod ACU Fixes. Adiciona muitos recursos de qualidade ao Unity, como capuz removível, botão separado para entrar em janelas, capacidade de soltar bombas e tiro rápido em mais situações, menos cobertura pegajosa. Isso que eu não entendi, mano. Preciso... Vou ter que testar e ver. Botão de agarrar bordas e muito mais. Aí aqui a gente vê uma foto, né? Ou melhor... É. Aqui a gente já entra, né? No Nexus Mod. Galera, eu não vou deixar o link para vocês. Eu odeio isso, mas... É... Eu não vou poder deixar dessa vez, tá? Caso vocês não saibam, a política de links do YouTube tem mudado muito. E qualquer link que você coloque no seu vídeo, que não seja um link do YouTube, a gente corre riscos de ter o vídeo prejudicado por alguma coisa, entendeu? Então, só você entrar no Google, digitar Nexus Mod e colocar lá, ó. ACU Fixes. ACU Fixes, Nexus Mod no Google. Ele já vai trazer para você. Você entra aqui e sua alegria, tá bom? Me perdoem por não colocar o link no vídeo. Mas o YouTube está complicado de trabalhar, mano. E recentemente tem mudado ainda mais as políticas de links. Então, para a gente não ser prejudicado de maneira alguma, eu estou procurando não colocar links de sites e coisas diversas que fogem muito da proposta do YouTube. Vocês podem ver que todos os vídeos de rumores, vazamentos, a gente sempre colocou a fonte para a galera ir lá e ver. Agora eu não estou colocando mais. É por conta disso, tá? Então, vamos lá. Quando você chegar no Nexus Mod, você tem que fazer o seu login e tal, se você não tiver uma conta, pipipi, papopó. E aqui está o mod em questão. Aqui a gente vê que abre, é possível abrir uma telinha. Deixa eu até tirar a minha câmera daqui para ficar melhor para vocês. Espera aí. Tem uma telinha provavelmente que vai abrir e você vai poder selecionar o que você quer. Está vendo aqui, com o mouse aqui? Você vai poder marcar e desmarcar o que você quer ativar ou desativar das melhorias disponíveis nesse mod, cara. Olha que legal. Remover o capuz daqui embaixo, está vendo que legal? Você coloca a tecla que você quiser e tal. Isso é muito legal, cara. Isso é muito... Só desse lance de remover capuz eu já acho interessante. Eu que gosto muito desse lance visual em Assassins, eu já fico feliz. Aqui ele tem mais algumas capturas mostrando na prática o que eles estavam falando sobre a questão de você poder utilizar agora o tiro rápido em diversas situações. Você está vendo o que esse cara está fazendo? Aqui a gente está vendo o Arnaud com duas modificações já ativas. Primeiro, ele está sem o capuz, está vendo? Ele está sem o capuz aqui. E ele está usando o tiro rápido da pistola num salto, coisa que no jogo original você não faz. Vocês estão ligados que a gente tem duas maneiras de atirar, de soltar a bomba, de usar a lâmina fantasma. Primeiro você tem a opção de, como em jogo shooters, apontar a câmera fica menor over the shoulder e você mira e manda esses itens. Ou você tem ali o botão que é o ataque rápido, o lançamento rápido, o tiro rápido. Só que em diversos momentos você não pode utilizar isso aí, como em saltos, pulos, cambalhotas, enfim, você não consegue. Agora com esse mod você consegue e aqui ele está provando isso. A gente está vendo o Arnaud basicamente igual o Max Payne aqui, pulando e sacando o tiro rápido no adversário. Cara, isso é animal. Aqui ele está mostrando outra funcionalidade que é sobre agarrar bordas, mas ainda, só pela imagem, para mim ainda não está muito, eu tenho que jogar para ver, né? Aqui ele está mostrando um assassinato. Olha lá, olha aqui. Outra vez, olha. Aqui ele está pulando, ele está saltando de algum lugar e já arremessando no tiro rápido a bomba de fumaça. Está vendo a bombinha aqui? Olha aí a bombinha num movimento de pulo, coisa que não dá para se fazer. Aqui o Arnaud andando sem o capuz. Cara, isso é animal, mano. Olha lá, com o capuz, sem o capuz. Que legal, mano. A gente vai testar. Sem o capuz. Olha lá, isso aqui que eu estava falando, né? A gente tem, para a gente poder soltar a bomba. Agora ele está numa posição aqui, não sei se isso aqui já era possível. Eu não acho que era, não entendi muito bem, mas enfim. Soltando a bomba. Olha a distância que a bomba vai cair. Me corrijam se eu estiver errado. Mas numa altura dessa dava para fazer, galera? Eu não me lembro, tá bom? E a essa distância. A essa altura e a essa distância. Legal. Mano, basicamente o cara trouxe um monte de coisa aqui para poder melhorar a experiência do jogador em Assassin's Creed Unity, pelo menos no PC, né? Fora isso, o que eu queria mostrar para vocês é essa matéria aqui da Pichal. Olha aí. Intel. Deixa eu aumentar isso aqui. Intel. Atualização de driver traz ganho significativo de desempenho para Assassin's Creed Unity. Melhora de performance pode atingir até 313% com o novo driver das placas gráficas ARC. Uma nova atualização de driver para as placas gráficas Intel ARC foi disponibilizada nessa quarta-feira. Então já existe, tá? Eu estava em dúvida se ainda iam disponibilizar isso ou não, mas já disponibilizaram. Então, olha aí. Uma nova atualização de driver para as placas. A versão beta 31, pipipi, papopó, traz otimizações de jogos, suportes game on para jogos, pipipi, tatatá. E um grande aumento de desempenho para Assassin's Creed Unity. A Intel foi bastante direta ao dizer que as GPUs ARC podem não ser as melhores escolhas para jogos que utilizam APIs mais antigas. Pois as placas são otimizadas para APIs mais recentes, como DirectX 12 e Vulkan. Contudo, a empresa está realizando um esforço significativo para aprimorar os gráficos para os jogos mais populares, como da série Assassin's Creed. Então aqui a gente tem uma imagem, galera, onde eles mostram um teste que eles fizeram com a performance dessa atualização na placa. E a gente tem aqui, ó, no DirectX 11, em 1080, no Very High, no Muito Alto, né? Nós temos aí, em 1080p, tivemos um ganho de 271%. Cara, é muita coisa, né? Em 1440p, na configuração alta, teve uma melhora de 313% no desempenho, na performance do game. Agora usando o DirectX 12, no Alto, a 1080p, 36%, 1440p, né? 2K, hein? No Alto, 20% de desempenho, 10% no 1080p, super alto, com Ray Tracing, pipipi, popopó. Sei lá, os caras usaram, devem ter usado algum mod, sei lá. Ah, tá! Não, perdão, galera. Aqui eu estou viajando, tá? Assassin's Creed é só aqui em cima, ó. Aqui é Fórmula 1, aqui eu viajei, ó. Fórmula 1, Deathloop, tá? Esquece. Assassin's Creed pra gente aqui não dá pra marcar, porque isso aqui é uma imagem. Uma imagem. Mas, ó, em Assassin's Creed, com o DirectX 11, é isso aí, tá? 271% a 1080p no Ultra e 313% no 2K no Alto, que já é lindo pra caramba. Então, o melhor dos mundos hoje pra jogar no PC seria esse drive da placa, né, da GPU Intel Arc, usando os mods do carinha ali. É uma pena que isso só esteja disponível, né, pra PC. Eu sei que a galera do console, se tiver alguém aqui até esse momento é muito raro, porque a galera vê que é assunto de PC e já sai envasado. Eu entendo. Mas é uma pena ter isso disponível só, né, pra PC. E eu espero... Porque isso aqui, cara, esse tipo de coisa não é coisas absurdas, né? Seria, na minha opinião, muito de boa a Ubisoft disponibilizar essas melhorias. Mas, cara, vendo o Unity como um jogo que abalou negativamente as estruturas da Ubisoft, eu acho quase que impossível eles voltarem a mexer nesse jogo, que é uma pena, né? Mas agora, com esses rumores barra vazamentos aí de remakes chegando na franquia, né, se, penso eu, o remake de Black Flag dê muito bom, e eu acredito que vai, porque é um tema que fura a bolha, né? Quando eu falo fura a bolha, né, o que eu quero dizer pra vocês é que muitas das vezes ele foi escolhido primeiro do que o Assassin's Creed de 2007, porque quem gosta de Assassin's Creed 1 de 2007, quem tá louco pra ver um remake dele? Somos nós, fãs da franquia, né, quem tá dentro da bolha. A galera que tá lá fora, que nem é fã da franquia, que joga casualmente Assassin's Creed, ele também é aí pra esse game. Mas agora, um Black Flag, ele fura a bolha, porque o tema chama a atenção. Essa é a real. Então, assim, se isso aí der muito bom, e eu acho que vai dar muito bom, quem sabe? Quem sabe o que o futuro nos reserva? Quem sabe eles um dia poderiam, né, colocar na prancheta ali um Assassin's Creed Unity remake. Mas isso não agora, lá na frente. E antes que alguém venha e fale, ah, mas Assassin's Creed Unity é muito bonito, não precisa de um remake. Vai jogar a versão de Playstation 4, meu irmão. Aí você vai jogar a de PC. Cara, não precisa nem de remake. Eu vou ser bem honesto, não precisa de remake. Me faz um remaster deixando a versão de console idêntica à versão ultra, né, configuração ultra do PC. Já era, não precisa mais nada. Porque o jogo, ele é magnífico até hoje. Realmente, ele é lindo até hoje. Então, é, realmente, não é necessário um remake, mas um remaster seria maravilhoso. Eu acho que essa é a frase mais coerente, né? Remake de Unity, por agora? Não. Remaster? Opa! Só deixar ele igual ele é no PC, nas configurações mais parrudas Ubisoft. E já tá lindo demais, a gente vai estar feliz demais. Pega esses caras que fazem esses mods aqui, contrata esses malucos. Faz desse jogo algo mais absurdo do que hoje ele já é. Mas, infelizmente, só os jogadores de PC podem usufruir da beleza e das modificações que existem pro game hoje. Se eles fizerem isso nativo, aí fica lindo. Fica lindo e pra todo mundo poder jogar, né? Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí, deu 20 minutos de vídeo, né? E vídeo improvisado, que é aquele tipo de vídeo que eu coloco pra gravar e vai, né? E lembrando que hoje, às 20 horas, a gente volta com a nossa live, né? Talvez eu comece um pouco mais cedo. Ontem a gente terminou mais cedo do que esperado. Mas hoje, talvez a gente comece mais cedo também pra compensar. Mas fiquem ligados. Independente do horário, tá? À noite, nós teremos Final Fantasy VII Remake no canal, tá bom? Beijo no coração de vocês. Sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.